Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o In Memoriam, programa aqui do Observatório da TV, que relembra, homenageia figuras muito importantes, muito destacadas do nosso cenário artístico, que infelizmente não estão mais entre nós. Vamos falar nesta semana sobre uma atriz que está no ar agora, numa reprise, mas constantemente está no ar em várias reprises, mesmo já tendo falecido, e esteve no ar constantemente em muitos trabalhos ao longo da sua vida toda e, com grande talento, marcou gerações de noveleiros. Heloísa Mafalda Antes de falarmos sobre Heloísa Mafalda, eu peço a você, como peço sempre, que faça a sua inscrição aqui no canal do Observatório da TV. Se você não for ainda um dos nossos inscritos, daqui a pouco vamos ter 60 mil já, curta e compartilhe os nossos vídeos aqui do canal, ative no sininho as notificações para ser avisado quando nós publicarmos conteúdos novos e deixe o seu comentário. Elogie, critique, sugira, complemente. Nós gostamos muito de receber as manifestações de vocês aqui na nossa caixa de comentários e também ao vivo, segundas-feiras, à noite, às oito horas, no nosso podcast Ligados na TV. Heloísa Mafalda nasceu em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo, no dia 18 de setembro de 1924. Ela era irmã de um locutor bastante conhecido, chamado Oliveira Neto, um nome artístico que ele adotou, o nome de batismo da Heloísa Mafalda era Mafalda Teoto. E com a ascensão na carreira do Oliveira Neto, que a certa altura da década de 50, foi trabalhar na Rádio Tupi, também na Rádio Tamoio, no Rio de Janeiro, Heloísa Mafalda arrumou um emprego nesse dia a dia do rádio, com a proximidade do irmão, de secretária, salvo engano da minha parte. E aprendeu muitas noções de dramaturgia nesse convívio com determinadas figuras que ensinaram muito a ela e ela tomou gosto, por assim dizer, pela coisa. Não havia pensado em ser atriz até o início da sua idade adulta, mas acabou aprendendo muito e colocando em prática as suas noções de dramaturgia e o seu grande talento para a coisa, em radionovelas, da Rádio Nacional, quando as novelas ainda eram uma febre apenas sonora, não havia esse hábito da novela na televisão. E depois, com o advento da telenovela diária, nos anos 60, e especialmente nos anos 70 e daí em diante, Heloísa Mafalda se tornou uma das atrizes mais reconhecidas e que mais personagens fizeram na televisão brasileira. Fez parte do cast da TV Paulista na década de 60 e depois, quando a TV Paulista foi adquirida pela TV Globo do Rio de Janeiro e passou a ser o canal paulista da TV Globo, TV Globo Paulista, canal 5, até ser uma das emissoras da Rede Globo, Heloísa Mafalda já estava lá e participou, por exemplo, em 1965, de uma novela chamada O Ébrio, que foi protagonizada pelo Ricardo Novoa, pela Líria Marçal, teve também a presença de Nidia Lícia, Mirtis Grisola e Xandó Batista e era baseada na história famosa, que também gerou um filme, da canção de Vicente Celestino. Essa novela foi escrita pela Heloísa Castelar, salvo erro da minha parte. E, no final dos anos 60, Heloísa Mafalda fez um grande sucesso popular, especialmente numa novela muito longa, mais longa da TV Globo até hoje, A Grande Mentira, da Edi Maia, na qual ela interpretava uma senhora mais velha do que ela era na ocasião, ela pouco havia passado dos 40 anos, e interpretava uma senhora mais idosa, Dona Elvira, que era a mãe da mocinha da história, Amália Cristina, personagem da Miriam Persia. E, a partir dos anos 70, Heloísa Mafalda começou a emendar um trabalho no outro com cada vez mais sucesso e personagens que se tornaram muito marcantes para nós. Por exemplo, ela esteve em A Cabana do Pai Tomás, na virada da década, Pigma Leão 70, A Próxima Atração, Bandeira 2, O Cafona, O Bofe, e, ao mesmo tempo em que fazia essa novela O Bofe, do Braulio Pedroso e também do Lauro César Muniz, no papel de uma bruxa, uma feiticeira chamada Gonzaguinha, ela participou, entre 1972 e 1975, da primeira versão de A Grande Família, como A Dona Nenê. A partir de 1975, depois dessa participação na série, ela emendou mais uma série de novelas, Gabriela, como Maria Machadão, em 1975, participou como Dona Maria do Socorro, em O Grito, de Jorge Andrade, de 75 para 76, Dona Maria Paradeira, em Saramandaia, do Dias Gomes, durante o ano de 76, esteve em O Astro, em 77, 77 para 78, Dona Consolação, foi em Pecado Rasgado, de Silvio de Abril, mais uma participação ela fez, entre 78 e 79, uma pequena participação como a mãe do Otávio, Dona Rita, se eu não estou equivocado, na novela Marrom Glacê, do Cassiano Gabos Mendes, entre 79 e 80, depois Plumas e Paetês, mais uma do Cassiano Gabos Mendes, Brilhante, do Gilberto Braga, mãe da Leonor, Dona Edith, Leonor que era a Renata Sorrá, entre 81 e 82, a Beata, Dona Mariana, mãe da Santinha, mãe da Maria Rita, no Paraíso, de Benedito Rui Barbosa, entre 82 e 83, e uma série de outros trabalhos. A partir dessa Dona Mariana, nós temos uma sequência, praticamente, entremeada por outros papéis, de personagens marcantes do gênero Beata Fanática. A Maria Rita, filha da Dona Mariana, era Cristina Mullins. E essas Beatas Fanáticas, nós temos a Dona Pombinha, de Roque Santeiro, um clássico dos maiores da nossa teledramaturgia, em 1985. Também, Dona Gioconda, em Pedra Sobre Pedra, de 1992. Mas nem só de Beatas e Megeras viveu a Heloísa Mafalda, claro. Ela fez mulheres muito sofridas e também mulheres bem-humoradas. Dona Arminda, em O Tempo e o Vento, mãe da Bibiana, que era Luísa Cardoso, foi a Francisquinha, de O Sexo dos Anjos, que nós podemos ver agora no canal Viva, como prima da Miriam Pérsia, que é a Leonor. Francisquinha, que, apesar da sua idade, é muito jovial, moderna, não fica nada a dever aos jovens da novela em vitalidade, em lucidez também, diante dos fatos. Outra Gioconda, e com um perfil um pouco parecido com o da Francisquinha, na novela Hipertensão, que, assim como o Sexo dos Anjos, também é da Ivani Ribeiro, entre 86 e 87. Foi uma dona de pensão na minissérie A, E, I, O, Urca, em 89. Foi gravada essa minissérie, do Doc Comparato, do Antônio Calmon e do Carlos Manga, mas foi levada ao ar somente em 90. Repetiu a parceria com a Arifontoura de várias novelas, como um casal que tinha fantasias sexuais, enfim, em Araponga, a exemplo do que aconteceu em outra novela do Dias Gomes, Bandeira 2, que eu citei há pouco, e no decorrer dos anos 90 participou do Além de Pedra Sobre Pedra, que nós já citamos, Luísa Mafalda esteve em Meu Bem-Querer, em 1998, esteve em Por Amor, um pouquinho antes, entre 97 e 98, na minissérie A Madonna de Cedro, na novela Quem é Você, como a Kitty, em 1996, a minissérie foi em 94, e depois começou a diminuir um pouco a marcha dos seus trabalhos, porque a idade foi avançando e ela começou a ter alguns problemas de saúde e dificuldade para decorar os textos também. Algum tempo depois, Heloísa Mafalda foi diagnosticada com mal de Alzheimer e diminuindo o ritmo, enfim, entrou nos anos 2000 já fazendo pequenas participações, Fez uma participação muito bonita ao lado do Mário Lago, os dois como protagonistas num episódio da série Brava Gente, chamado Enquanto a Noite Não Vem, baseado na obra do Josué Guimarães. Eu sempre que tenho oportunidade cito esse episódio do Brava Gente com eles e também com Flávio Milhatti e o Caio Junqueira, infelizmente esse elenco todo do episódio já faleceu, mas vale muito a pena. Se você tiver a oportunidade de ver, é muito bonito esse Enquanto a Noite não chega. E ela fez algumas pequenas participações em Porto dos Milagres, O Clone, e deixou a televisão depois de fazer a Dona Carmen, uma diretora de escola na novela O Beijo do Vampiro, que terminou em maio de 2003. Depois disso, ela se retirou para Petrópolis, viveu lá os últimos anos da sua vida, ao lado da sua filha, a Miriam. A Miriam provavelmente vai assistir aqui esse nosso programa, então fica aqui o meu abraço, Miriam, para você. Já nos contatamos pelas redes sociais em algumas ocasiões um tempo atrás. E Heloísa Mafalda passou os últimos anos da sua vida entre os seus, muito querida, cuidando-se, cuidando das suas plantas, do seu jardim, curtindo a família. Infelizmente, a saúde não era mais a mesma, mas, embora nós tenhamos sido privados da presença dela de novela em novela, fica a lembrança desses tantos trabalhos que nós podemos reencontrar, vários deles, em reprises e também no Globo Play. Infelizmente, Heloísa Mafalda faleceu em 2018, com, eu anotei aqui para não falar o dia errado, com 95 anos, no dia 16 de maio, não deu tempo dela completar, 96. Mas, é uma lembrança que nós sempre vamos ter ao citar não só os artistas que participaram de muitos trabalhos, como é o caso dela, mas de muitos, sempre com competência, com talento, uma das melhores atrizes que eu pude ver na televisão, sem dúvida, é a Heloísa Mafalda. E sempre que a gente tem oportunidade, nós vamos exaltar no In Memoriam e também nos outros programas esses grandes talentos, porque eles merecem em vida, como fazemos no Vale a Pena, ou já depois de falecidos, como aqui no In Memoriam, curtam, conheçam Heloísa Mafalda, porque realmente é uma artista com A maiúsculo e que faz muita falta na televisão. Semana que vem nós estamos de volta. Um abraço para você, obrigado. Tchau. 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 Tchau.